E ontem foi segunda-feira, portanto, dia de reunião ordinária, a vigésima primeira do ano, os vereadores se reuniram para discutir e votar 12 projetos. Entre eles, foi aprovado em primeira análise o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, que isenta doadoras de leite materno do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos municipais. Eu acho que todas as frentes trabalhando juntas pode acabar resolvendo esse problema na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que são todas as ações juntas e não dependendo de uma só. O vereador Eduardo Magoga diz que não se trata de vantagens e sim de participação do poder público quando se fala em consciência sobre o tema. É um tema muito complexo que as pessoas acabam dizendo que não é para se obter vantagem nesse momento que a pessoa está precisando de sangue ou está precisando de leite. E também dá essa vantagem de retirar a taxa das inscrições. Então, só que assim, o meu modo de ver é o mínimo que o município poderia fazer. Inclusive, eu quero destacar até um projeto de lei número 111 de 2019 da deputada Renata Abreu, que segue hoje lá no Congresso, também isentando pela lei federal e dando esse incentivo às doadoras de leite materno. Então, é uma ação em conjunto, eu vejo. Eu vejo que as pessoas têm que ser motivadas por alguma coisa. Então, é a consciência, a conscientização e também esse benefício que ela pode ter ao prestar um concurso público. Então, eu vejo que as pessoas têm que ser motivadas por alguma coisa.